Salve, salve FIAC, que é o time dos maior arco Que é ferroviário, atlético clube, o dono das iniciadas Somos companheiros inseparáveis, na alegria e na desfeja Com este vermelho, preto e branco, que traz o símbolo da beleza Vamos marchar para a luta, continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifícios, enfrentamos O mundo pode preparar, o mundo é uma doce, o mundo vai alucinar Vê, 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 vê